Eu estava lá no meu quarto, escutei a gritaria. Aí quando eu cheguei aqui, já estava caído ali o sangue no chão. Eu perguntei o que era, o Sr. Salmão falou, vou esperar a polícia que ele veio me matar. O Sr. Salmão foi defender. Esse homicídio aconteceu aqui na 510 Sul Conjunto A. A vítima, Gilvan do Nascimento, 40 anos de idade, mais conhecida aí como Bocão, teria chegado aqui nesse local, nesse prédio, atrás da vítima. Segundo testemunhas, quando ele entrou, já teria gritado pelo autor desse homicídio, um senhor de 76 anos que estava aqui nesse quarto. Bocão estava armado com uma faca. Já veio em direção ao quarto, teria invadido esse local. Só que esse senhor que estava aqui dentro, também estava com a faca. O Gilvan, de cor de nome Bocão, ele já estava desde cedo ameaçando o Sr. Salmão. E quando foi por volta das 18h45, ele conseguiu entrar no prédio. Inclusive, ele já foi morador de lá, foi expulso da pousada justamente por causa de bagunça, de briga no local. Então, ele entrou no prédio e de posse de uma faca de mesa, uma faca de mesa, e ele partiu para cima do Sr. Salmão. O Sr. Salmão, no ato de defesa, pegou uma faca de cozinha que estava ali próximo e, a princípio, desferiu um golpe na nuca do Gilvan, que veio a cair ao solo. Acionado, o corpo de bombeiros veio aqui para esse local, socorreu essa vítima, que foi levada para o hospital de base. Só que, por causa da gravidade desse ferimento, o Gilvan Nascimento não resistiu e acabou morrendo. Aqui ainda tem marcas de sangue, o local está isolado porque essa área vai ser periciada, mas aqui tem marcas de sangue, tem uma luva que foi utilizada pelos bombeiros. Nesse local estava também a faca utilizada por um dos envolvidos aí nesse crime. E aqui, o autor desse crime, esse senhor, acabou limpando. É um senhor de idade, de acordo com outros moradores aqui, ele tem mal de Alzheimer, doente, e sem noção, sem saber que não podia limpar, e ele acabou passando um pano aqui. Quando a polícia chegou nesse local, acabou conduzindo esse senhor para a primeira DP. O senhor Salmão é um velho de idade, cara. O senhor de 76 anos, né? Aham. E o cara é novão. Quando ele gritou lá de baixo, vou te matar, vai, não sei o que, aí o senhor Salmão está com a faca também. Já chegou aqui já falando que ia matá-lo. Já falando que ia matar o Salmão. Gordou todo mundo aí, saiu todo mundo. Quando ele não saiu, a polícia não deixou, que tinha que esperar toda a perícia, mas foi embora todo mundo. Essa confusão envolvendo o Gilvan e o autor desse homicídio, esse senhor, já dura algum tempo. Essa seria a terceira vez que eles se atracam, discutem. E o motivo pode ser porque o Gilvan bebe, faz consumo de droga, e a namorada dele trabalha aqui nessa pausada. Ela inclusive fica aqui no quarto ao lado. Hoje ela está de folga, não estava aqui no quarto dela. Só que mesmo assim, o Gilvan veio pra cá. Talvez é com a intenção de tentar matar esse senhor. Ela não tem nada a ver, não estava nem aí. Não tinha ninguém não, né? Não, ela... Ele veio atrás dela, não encontrou ela, é namorada dele. Mas ela não tem nada a ver, não estava nem aí não. Ela encontrou ela, partiu pra cima desse senhor. É porque eles já estão brigando há muitos dias, discutindo. Mas ela não estava aí não. Aí mora mais gente em cima também. Gilvan tinha 40 anos e já era conhecido da polícia e da justiça. Foi preso por homicídio e também uma tentativa de homicídio. E por pouco não comete o segundo homicídio, se não fosse aí a ação desse senhor que acabou reagindo e matando o Gilvan. Aqui nessa escada ficaram aqui marcas de sangue. Do momento em que o corpo de bombeiros socorria o Gilvan, levava ele para o hospital, alguns minutos depois desse resgate, ele acabou morrendo. Já é uma pessoa conhecida da justiça e da polícia. Sim, ele já foi abordado, inclusive, algumas vezes pelo JETOP 21, aqui na área da Asa Sul, né? Tem envolvimento com droga. E ele estava respondendo um 121 tentado e um 121 consumado. Inclusive há relatos que mais cedo ele teria ido lá no local, já teria caçado a confusão. Foi lá pelo menos três vezes e no final da noite que resultou dessa forma aí. Ou seja, ele acabou procurando e encontrando o que ele não queria, né? Sim, mais cedo ele entrou, tem um quarto lá que parece que é de uma namorada dele, ela não estava no local, ele arrombou a porta e quebrou tudo o que tinha dentro do quarto dessa senhora e saiu, né? E posteriormente voltou com essa faca para tentar contra a vida do proprietário da pousada, o senhor Salmon, e deu ruim para ele, né? Como ficou a situação desse senhor? É um senhor de 76 anos, a princípio vai ser lavrado flagrante de homicídio, mas tudo indica que terá aí a legítima defesa e também a própria idade dele é já o livro de maiores problemas com a justiça. DF Alerta é muito mais conteúdo. Acender as velas já é profissão Quando não tem samba, tem desilusão Acender as velas já é profissão Quando não tem samba, tem desilusão 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 É mais um coração DF Alerta Oferecimento Terra Cap Seus investimentos em terreno seguro E a gente morre sem querer morrer E a gente morre sem querer morrer E a gente morre sem querer morrer Transcrição e Legendas Pedro Negri